Véi, eu sinceramente não faço ideia de como começar esse vídeo. Só que acredite, um fã simplesmente ficou careca depois de assistir o meu vídeo. E dessa vez eu prometo que não é clickbait. Olá povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Tio Sai e é um prazer ter vocês por aqui. Eu sei que vocês vão estar se perguntando, mas que p*** é essa? Calma, eu não sei se tu viu o meu vídeo passado. Eu espero que vocês tenham visto. Se vocês não viram, vão assistir por favor. Enfim, calma, é só calma que eu vou explicar. Basicamente, no vídeo passado eu homenageei o Ted de uma forma um pouco quanto diferente. Eu meti entre aspas um exposed nele. É só vocês clicarem aí no card em cima pra assistir e pra vocês entenderem caso vocês não tenham visto ainda. No final daquele vídeo, lá tava eu carequinha, parecendo, sei lá, o Ian do Alvinho dos Esquilos com uma mistura de Vin Diesel da Deep Web. E obviamente, era uma brincadeira, era uma homenagem. Eu disse isso no fim do vídeo com todas as palavras, que era uma homenagem e uma brincadeira. E também, pra um bom entendedor, viu que a minha carequinha, essa pequinha, tava até com vida própria se mexendo. Tanto que o próprio Ted, ele respondeu lá nos comentários, entrando na brincadeira também. E ainda teve a cara de pau de falar, Seja bem-vindo ao mundo dos cabeças pelada. Que na moral, como tu ousa, Sr. Ted? Como tu foi capaz de ironizar a minha carequinha 100% real, confia? Como, véi? Mas enfim, eu não tô aqui pra falar do Ted, de verdade. E sim pra falar o que realmente aconteceu depois que eu postei esse vídeo. Depois do vídeo, a galera começou a brincar comigo. Sério, começaram a me mandar muitas fotos minha careca, e também desenhos meus careca. Literalmente, pra mim, tava muito engraçado. Tanto que até mesmo o desenho da minha tatuagem, que eu contratei uma artista pra desenhar. A minha artista, véi, fez a minha tatuagem careca. Cara, eu tô achando muito bom, tá? Muito bom. E beleza, tava tudo tranquilo, véi. Sério, tava na maior paz, como diria o MC Posey. Eis que eu tava lá, de boa, tranquilão, de verdade, no famoso trono, Fazendo as minhas necessidades, e me marcaram no Twitter. Me marcaram com as seguintes palavras. Tio Sam, já que o Ted te enganou e fez você ficar careca, Vou fazer essa homenagem a você, Tio Sam. Vou ficar careca ao vivo pra te acompanhar nessa. E do fundo do coração, eu pensei, Mano, não é possível. É, o cara deve ter tido a brilhante ideia de seguir a minha ideia E continuar o vídeo falando e fazendo o X-Polge. Falando, pôs, Tio Sam, na X-Polge, tu ficou careca. E começar a me desmascarar assim como eu fiz com o Ted. E, véi, foi aí que eu me enganei. Mas antes de começar a raspar, eu vou explicar o porquê. Olha só, o Ted fez um vídeo, eu acho que foi um vídeo, foi uma live, Dizendo que tava careca, e o Tio Sam é fã dele. O Tio Sam raspou o cabelo pra acompanhar ele. Eu tava assistindo o vídeo e o Tio Sam tá careca. E ele descobriu que o Ted não está careca, E que o que ele tava usando era só uma peruca. Tipo uma peruca que cola aqui na pele, tá ligado? Então, o Tio Sam tá careca, e o Ted só tá com um plástico na cabeça. Então, pra acompanhar o Tio Sam, eu vou raspar minha cabeça. Esse vídeo foi gravado em live. O moleque, ele tava ao vivo cortando o cabelo. Que no caso, o moleque se chama Gustavo. E quando eu cheguei, ele já tava com o cabelo na metade. Tipo, repartido na metade. E pra ser bem sincero, eu confesso. Eu não me aguentei, eu dei muita risada. Desculpa, não me cancelem, eu achei engraçado mesmo. Se o Tio Sam vê esse vídeo alguma vez, mano... Agora nós dois tá careca. Na moral, eu tô... Tô meio apreensivo na hora de raspar, tá ligado? Aí, ó, se te liga. Do meio, do meio, do meio. Uau. Mano, se liga no monte de cabelo. E daí, eu tive que sair do trono, né? Pra voltar pro PC. E ver realmente o que tava acontecendo. E, manos, ele não parou. E, obviamente, eu tive que falar o segredo dessa carequinha reluzente aqui, né? E, meus amigos, apreciem essa obra de arte de reação. Só que eu confesso que no final eu fiquei um pouco triste. A máquina tá prendendo na minha cabeça. Vem tá arrancando o meu couro. Ai, caralho. Filtro? Filtro de quê? Filtro de quê, mano? A careca do... Ah, não. A careca do tio Sam é filtro. O tio Sam tá usando filtro. Alguém me diz. O tio Sam tá usando... Ai, pra cabelo e minha costa. Mano, te liga no tanto de cabelo que eu tirei. Você me diz que é... Não, é sério. É filtro mesmo. Não, na moral. A minha cabeça tá uma desgraça. Mano. É sério que é filtro? Caralho, eu tava fazendo isso pra acompanhar o tio Sam, mano. É filtro, na moral. Nossa, velho. Vocês não viram errado, velho. O cara literalmente ficou careca. Mano, na moral, palmas pra esse herói chat. Quem é Vingadores perto de Gustavo Teles, o careca? E óbvio, depois disso, eu fui falar com o cara na DM do Twitter pra entender. Até porque depois que ele descobriu, aparentemente ele tinha ficado triste. Então, vamos lá falar com o Gustavo, né? Eu comecei falando. Fala, mano. Aí na lata, sem nem se questionar. Ele só me mandou e perguntou. É sério que era filtro? Eu, obviamente, me expliquei. Eu disse que sim. E falei que no final do vídeo, eu acabei falando que era uma homenagem. Que era uma brincadeira. E me perguntei se ele realmente tinha achado que era verdade. E a resposta do Deus Gustavo Teles de novo me quebrou. E fez eu dar muita risada. Ele me responde com. Mano, eu não vi o final do vídeo. Me ferrei legal. Fiz isso porque achei mesmo que você tinha se enganado com o Ted. Aí quem se enganou foi eu. Me ferrei. Mano, como assim, Gustavo? Como que você me fica careca num vídeo que eu falo que é troll? E o motivo simplesmente é porque você não assistiu o vídeo até o final? Povo que tá acompanhando esse vídeo. Por favor, assistam os vídeos até o final. Tudo pode mudar, mano. É muito importante pra qualquer youtuber que o público assista os vídeos até o final. E no caso do Gustavo, ao invés de custar tudo que ele tinha. Como é o caso do Thanos. Custou nada mais e nada menos do que o cabelo dele. Ai, velho. Como assim, Gustavo? Porra. Óbvio. Mesmo que eu esteja aqui brincando, zoando e achando engraçado. Obviamente eu me perguntei se ele realmente tinha ficado triste. E que, se caso sim, se ele realmente tivesse ficado triste, eu faria algo pra tentar ajudar ele. E a resposta que ele me deu foi exatamente essa. Não me cancela, hein, mano. Mas beleza? Ficou bonito? Não, né? Então, meu medo. Mas assim, tá pior. Não, na moral, eu fui comprar um boneco, cara, pra eu não ficar feio mais. Só que... Mudou porra nenhuma. Mas aí, é só pra falar... Não, mano. Eu vou ficar de boneco. Na moral. Só pra falar que, na moral, eu não tô bravo com o tio Sam, tá ligado? Eu só fiquei meio decepcionado por... Porque... Pô, mano, era pra ficar igual a ele. E eu descobri que ele não tá nem careca, mano. Mas aí, tá de boa. Não tem nada pra falar, na moral. Eu não tô bravo com ele. Na verdade, foi até engraçado. Porque eu me ferrei legal. Mas é só isso mesmo. Tá de boa. Agora, em breve, eu quero ver o tio Sam careca de verdade, na moral. Mas aí, falando sério mesmo, até exibindo essa careca linda aqui, que eu vou... Eu acho que eu vou no cabeleireiro, caralho, pra ver se ele deixa isso aqui mais bonito. Tipo, brilhando no sol, tá ligado? Mano, mas também foi meio culpa minha, tá ligado? Porque... Não, sério. Eu não percebi que era filtro. E o pior é que eu realmente tinha visto o tio Sam usando filtro em um vídeo passado dele. Mas, mano, eu juro como eu não me liguei. Eu não sei o que foi, mano. Eu fiquei me sentindo um burro do cacete depois que eu vi isso. Mano... Então, a culpa foi até minha, na verdade, né? Porque eu devia ter investigado mais. Eu devia ter ido, pelo menos, no Instagram do tio Sam e ter visto a foto que ele postou recentemente pra ver se ele tava careca ou não. Mas se ele tivesse careca lá, eu tinha me ferrado mesmo, viu? De qualquer jeito, a culpa foi mais minha do que dele, né? Pelo menos ele apareceu na live. Pois é, velho. Pra quem me acompanha lá na Twitch, sabe que eu faço umas lives assim. Com esse incrível visual aqui, carequinha. Cabeça brilhando. E o próprio Gustavo, ele acompanha as minhas lives e esqueceu desse mínimo detalhe. Ele esqueceu... O mais importante de tudo. Óbvio, além de não se lembrar disso, ele não assistiu o vídeo até o final. E o resultado pra ele, o que custou pra ele, foi essa bela carequinha que ele tá agora, mano. Enfim, o que eu tenho a dizer é que o Gustavo, a partir de hoje, virou a minha religião. O ar que eu respiro e tudo que vocês imaginam. O cara é um mito da internet brasileira. Literalmente, ele se tornou o meu herói. Um herói sem capa e sem cabelo. E que, na moral, pra compensar a careca dele, eu tive que fazer esse vídeo. Pra mostrar pra vocês, de novo, esse mito da internet brasileira. Inclusive, o link do canal dele vai tá aí nos fixados. Por favor, véi, se inscrevam lá no canal dele. Por favor. Sério, vão assistir o vídeo completo. E também, faz ele atingir a meta que é chegar no 5K que ele falou pra mim que quer atingir. Mesmo que talvez seja o meu fim na internet. Ele vai me dar um expose assim como eu fiz com o Ted. E mesmo que ainda assim seja o meu fim. E antes do meu fim, passa lá pra ajudar o Gustavo. Ai, ai. Enfim, dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu sei que eu tô parecendo o Toretto, como eu disse, com o mano lá do Alvinhos Esquilos. Mas é isso, véi. É isso. Não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais. Aqui, ó. Bota aqui, ó. Twitter. A Twitch. E o Instagram. E por favor, véi. Por favor. Assistam os vídeos até o final. E não fiquem carecas, véi. Ou fiquem, sei lá. Até porque os carecas vão dominar o mundo. É isso. É nóis. Até a próxima, véi. Ai, que preguiça, véi. Agora que o vídeo acabou já, já posso ficar de boas. É isso. Legenda por Sônia Ruberti